Saiu o primeiro trailer de Transformers 1, o novo filme animado da franquia, não tem nada a ver com os live action do Michael Bay, estreia em setembro desse ano, e a gente conversou com o diretor do filme, o Josh Cooley, que também dirigiu Toy Story 4, pra saber tudo sobre esse trailer, porque tem coisas muito diferentes, coisas que a gente nunca viu em Transformers antes. A primeira delas é que o filme se passa inteiramente em Cybertron, e os protagonistas são Optimus Prime e Megatron, antes de serem Optimus Prime e Megatron. O Optimus vai se chamar Orion Pax, e o Megatron é o D16, esses são os nomes originais deles, na mitologia mesmo, e a gente vai começar o filme com eles como amigos, olha só. O Josh Cooley falou pra gente que essa foi a principal razão pela qual ele quis fazer o filme, quando ele chegou lá e viu o roteiro e tinha essa dinâmica do Optimus e Megatron como amigos, ele ficou bem interessado. E na história a gente vai vê-los se reunindo com dois personagens, um deles muito conhecido é o Bumblebee, e a outra se chama Elita. Em inglês o elenco do filme é absurdo, quem faz o Optimus Prime é o nosso Chris Hemsworth, o grande Thor. A voz do Megatron ficou pelo Brian Ty Henry, que é um grande, grande ator, o pessoal conhece ele de Atlanta. A Elita ficou com a nossa queridíssima Scarlett Johansson, olha aí uma união dos Vingadores, né? E o Bumblebee é do Keegan-Michael Key, que foi visto mais recentemente, o Wonka é um cara super engraçado, eles são os principais personagens, mas tem também o Lawrence Fishburne de Matrix, tem o Jon Hamm de Mad Men e um monte mais de gente. Agora, vamos falar um pouco mais do que o trailer revela, tá? Tem um monte de coisa diferente. A primeira grande revelação é que, sabe aquele Cybertron meio tecnológico que a gente sempre vê nos filmes quando tem flashbacks pra lá? Isso é só o interior do planeta, tipo, o subsolo do planeta, que é onde a aventura do Optimus e do Megatron vai começar, mas o grosso do filme acontece quando eles vão pra superfície. Na entrevista pro Omelete, que tá disponível também lá no site do omelete.com.br, O Josh Cooley comentou que fazer o filme na superfície de Cybertron e colocar esses ambientes meio de árvore, com animais e tudo mais, ainda que tudo seja feito de metal vivo, é o que ele explicou, foi também outra razão junto com essa amizade do Optimus e do Megatron que fez ele se interessar tanto no filme. A gente vê lá na superfície uma coisa muito diferente, porque os Transformers, o Megatron, o D-16 no caso, né? O Optimus, como o Orion, o Bumblebee, a Elita, ganham a habilidade de se transformar. Eles não têm essa habilidade desde o começo do filme, eles adquirem isso. Aí eu perguntei pro Josh Cooley qual é a razão disso no filme, se tem alguma coisa por trás dessa decisão, se isso é parte do cânone dos quadrinhos, sei lá. A entrevista teve um probleminha técnico, então a gente só tá com o backup do áudio dele, mas vai tá legendado aqui pra você entender direitinho o que ele falou, vê só. Então a gente vai ver os Transformers meio que aprendendo a se transformar e a gente vê no trailer que isso vai gerar coisas bem cômicas, porque algumas horas eles não sabem se transformar direito, estão aprendendo ainda a mexer com os poderes. E a cena que destaca isso no trailer é a cena que eles estão sendo atacados por inimigos. E aí a questão é, quem que são esses inimigos? Porque se não tem Optimus Prime e Megatron do jeito que a gente conhece ainda, não tem Autobots e Decepticons do jeito que a gente conhece ainda. E sempre é Autobots contra Decepticons nos filmes de Transformers. O Josh Cooley não quis revelar pra gente quem exatamente são os vilões, mas ele deu a entender que é outra raça alienígena e uma raça orgânica que os fãs dedicados de Transformers vão conhecer. Dá uma olhada aí no que ele disse. Bom, a grande coisa sobre isso é que está em Cybertron, é que não significa que todos os planetes têm que ter Robots na Terra. Tem tipos de Beings lá fora e isso é parte da Lore de Transformers também. Então, os fãs vão saber quem esses characters são, acho que os fãs vão, e eu acho que os fãs vão, e eu acho que os fãs ficam muito emocionados que os characters são mais orgânica que os robôs são, então você tem um claro conflito. Então é isso, tem bastante coisa diferente no trailer de Transformers 1. Acho que a gente vai ter um filme que vai bem a fundo na mitologia de Transformers, mas talvez mais ainda do que os filmes live-action lá que o Michael Bay começou fizeram, e que sem dúvida alguma mexe um pouquinho na fórmula pra trazer algo diferente. Eu gostei do trailer, achei que foi um trailer divertido, bacaninha, engraçado. Óbvio que a gente ainda tem muito tempo até o filme sair em setembro pra ter certeza se o negócio vai ser legal. Mas me conta aqui embaixo o que é que você achou do trailer de Transformers 1. Se você quiser conferir a nossa entrevista completa com o Josh Kuli, vai lá pro omelete.com.br. Meu nome é Guilherme Jacobs e a gente se vê na próxima.